essa matriz aqui do discos e campeiras para essa divisão aqui rapaziada tem bastante campeira e praticamente todas estão com boa carga de pólen essa daqui é uma foi uma divisão complicada eu comecei ela ontem né eu retirei discos ali da daquela matriz e eu usei campeiras daquela caixa número 1 ali né só que eu fiz a no fim da tarde e começou a ventar muito muito mesmo né então as abelhas não aceitaram a caixa filha e aí elas se dispersaram né ontem à noite eu vim aqui e a divisão estava vazia sem campeira nenhuma dentro e tinha um monte de abelhinha é é para pousada assim né na parede nas plantas e hoje de manhã eu vim aqui olhar e eu vi bastante campeira entrando lá então acho que elas meio que voltaram né que depois eu tirei a caixa filha dali e devolvi essa daqui que tinha doado campeira primeiro como não aceitaram né e aí o que que eu fiz eu esperei amanhecer e aí eu resolvi fazer a divisão usando as campeiras da doadora de disco mesmo né porque o cheiro é mais familiar também então aceitação delas aqui pelo que eu tô vendo também tá sendo melhor e aí eu acho que essa divisão aqui ela vai ser bem sucedida né o problema é que eu perdi bastante campeira daquela ali da primeira porque eu creio que algumas delas aí devem ter se perdido morrido né porque na hora que bateu o vendaval e foi bem na hora que eu bati na caixa então as abelhas fizeram uma revoada que não sei o que e saíram muitas delas é não ficaram na aqui no meliponário então acredito que eu tenha perdido bastante campeira ainda nessa tentativa mas a gente está numa época de florada essa caixa aí vai se recuperar em breve aí e o importante é que a divisão aqui parece que vai dar certo tem abelha entrando tem abelha saindo tá e agora vou deixar elas quietas aqui um pouquinho e daqui uns dias aí eu trago trago novidades aí